Parnaíba como a segunda maior cidade, uma cidade que vem crescendo bastante, grandes investimentos, shoppings, a parte das EPE, a fruticultura, o próprio turismo com a Roda das Emoções, em reunião com nossa equipe, com todo o nosso conselho, nós definimos essa estratégia, tá certo? Como uma forma importante da gente poder disseminar conhecimento e fortalecer o empreendedorismo naquela região. E hoje o SEBRAE vai atrair, nessa linha de atuação, qual a prioridade do SEBRAE para desenvolver a feira neste ano com este foco? Bom, a feira com certeza vai ser um grande sucesso. Nós estamos com mais de 150 oportunidades entre franquias, porta a porta, pequenas máquinas. Vamos ter grandes palestrantes que vão estar transferindo e passando as suas experiências, transferindo conhecimentos e passando as suas experiências aos empreendedores local. Vamos estar com a Bel Pesce, que é uma empreendedora jovem, que trabalhou no Vale do Silício, que tem toda uma história na parte de tecnologia, da informação, que vai ter uma grande experiência. Walter Rodrigues. O Gustavo Cerbasi, que é um outro grande palestrante também, com livros que são best-seller na parte de finanças, que vai poder também dar a sua contribuição. Além de outras experiências que nós tivemos aqui, que nós estamos levando para lá. Vamos estar realizando uma corrida de startups. Vamos estar realizando oficinas, clínicas tecnológicas, oficinas na área de gastronomia. Vamos estar trazendo chefes que contribuíram aqui com o nosso Festival Gastronômico Maria Isabel, que vai poder passar toda a experiência, todo esse conhecimento aos empreendedores, aos chefes dos restaurantes lá do nosso litoral. Enfim, é um evento que vai atrair muito conhecimento, e através desse conhecimento a gente espera fortalecer o empreendedorismo da região e gerar também muitos negócios. Eu acho que esse é o principal objetivo.